A fim de tarde tô daquele jeito Sem pressa brincando direito Tô devagar, eu tô sem maldade Virando descalço à vontade Na calçada de casa vendo a bola rolar De longe observo você chegar Cabelo ao vento, reparo no seu andar Fico sem jeito Porque eu sei do seu preconceito Tô moleque maloqueiro que só quer pirar Tô moleque maloqueiro que só quer cantar Perna doendo por causa do futebol Olho vermelho por causa do sol Tô moleque maloqueiro que só quer pirar Tô moleque maloqueiro que só quer cantar É fim de tarde tô daquele jeito Sem pressa brincando direito Tô devagar, eu tô sem maldade Virando descalço à vontade Na calçada de casa vendo a bola rolar De longe observo você chegar Cabelo ao vento, reparo no seu andar Cabelo ao vento, reparo no seu andar Fico sem jeito Porque eu sei do seu preconceito Tô moleque maloqueiro Tô moleque maloqueiro que só quer pirar Tô moleque maloqueiro que só quer cantar Pera doendo por causa do futebol Tô moleque maloqueiro que só quer pirar Sou moleque maloqueiro que só quer pirar Tô moleque maloqueiro que só quer pirar Tô moleque maloqueiro que só quer pirar